Olá, você está no canal CNC Tecnologia Eu sou o Fernando Caçaniga Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de programação avançada na linguagem FANUC Na aula de hoje abordaremos o assunto ciclos fixos Os ciclos fixos são subrotinas desenvolvidas pelos fabricantes de comando Que são colocadas em forma de macros Lembrando que na aula passada nós ensinamos como é que você monta uma subrotina E transforma em uma macro chamada pela função G ou função M Então o fabricante faz isso Ele vê a necessidade do seu cliente, usuário, comando em centros de usinagem E aquelas aplicações mais típicas ele transforma em parametrização E transforma em uma subrotina parametrizada que o usuário vai usar De uma forma muito interessante Os ciclos fixos são muito bons de serem usados Nós vamos ensinar nessa aula como eles funcionam e como utilizaram os seus programas Lembrando que a partir dessa aula nós estamos fazendo aula com legenda Para facilitar quem tem problema de audição E queira assistir nossas aulas vai ser legendada também Inclusive vamos traduzir em vários idiomas Entre eles Inglês, chinês, híndi, espanhol, árabe, francês, japonês, alemão, italiano, coreano, russo e turco Isso para as comunidades internacionais que queiram participar da nossa comunidade Peço a esses irmãos de outros países que vão usar no nosso canal através dessa legenda Que se inscrevam no canal, que divulguem em seus países Nas suas escolas, nas suas redes sociais Seus grupos, WhatsApp, Facebook, LinkedIn e outros aí que possam ajudar a divulgação Isso vai estar colaborando para que a gente, quanto mais pessoas se utilizarem dessas aulas Mais incentiva a gente a continuar esse trabalho que eu sei que está sendo importante para muitos Se inscrevam no canal, ative o sininho aí para você receber as notificações Quando surgirem novas aulas, novos vídeos Você vai ser avisado através dessa notificação, né? Divulguem! Curso de Programação Avançada Parametrizada para Máquina CNC Fanuc Hoje estamos iniciando a aula número 10 Ciclos fixos para centro de usinagem Subrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas Este aqui é o vídeo 149 A próxima aula teremos para tornos, né? E depois faremos um agregado nessas aulas Para exemplos e exercícios que vão enriquecer todo esse assunto Desde a primeira aula até a aula 11, tá? Então nós vamos ampliar um pouquinho as aulas Em vez de parar na 11, vamos dar uma avançada Até, quem sabe, a aula 15 Com bastante exemplos e exercícios de aplicações de programação parametrizada Aula 11, de 11 aulas Ciclos fixos para centros de usinagem Subrotinas ou subprogramas internos do CNC Utilizando variáveis parametrizadas Principais ciclos do centro de usinagem CNC Fanuc Ciclos fixos Na estrutura básica do comando Ciclos diversos são colocados à disposição pela Fanuc E fazem parte do fornecimento A funcionalidade dos ciclos aparece no manual de operação Fanuc Página 197 a 243 Capítulo Programação Então isso aqui aparece nesse manual da Fanuc Então o que são os ciclos fixos? Ciclos fixos são subprogramas que a Fanuc e qualquer fabricante de comando Estuda a necessidade de seus clientes Foi observado que determinadas operações são feitas com frequência e com repetibilidade em seus clientes Então a Fanuc para facilitar ela criou os subprogramas Transformou essas macros São submacros que na aula passada nós ensinamos como é que faz isso Macro transformada em função Gs ou função M No caso a Fanuc transformou em funções Gs Então você gera um G que vai processar um subprograma Parametrizado e através de atribuições Que nós também já vimos nas aulas passadas Você vai carregar valores nas variáveis através de atributos R, palavra R, palavra Z, palavra Q e outras Vocês vão ver mais para frente como é que faz isso E você através disso você carrega o seu programa E pode utilizar desse benefício que o fabricante do comando disponibiliza para seu cliente Então a Fanuc criou alguns padrões que nós vamos ver a partir de agora Como a aula 10 ficou muito extensa Nós resolvemos dividir esta aula em 6 partes Então a aula 10 vai ser da parte 1 até a parte 6 A parte inicial vão ser as mesmas em todas as 6 partes Por que? Nós vamos explicar o conceito do que é o ciclo fixo e para que foi criado Então para quem não assistiu a parte 1, a parte 2 E de repente assistiu só a parte 5 Ele possa entender na parte 5 o que ele está vendo Pelo menos na descrição daquele ciclo Então vai ficar assim No vídeo 149, a parte 1 Detalhe do conceito mais o ciclo 73 e 74 No vídeo 150, a parte 2 O conceito de ciclos mais o ciclo 76 e 81 No vídeo 152, a parte 3 Nós vamos descrever o conceito dos ciclos mais o detalhamento do ciclo 82 e 83 No vídeo 153 é a parte 4 Também vamos descrever o conceito da subrutina E detalhar os ciclos 85 e 84 No vídeo 154, a parte 5 No vídeo 154, a parte 5 Nós vamos detalhar o conceito dos ciclos mais o detalhamento do ciclo 86 e 87 E no vídeo 155, a parte 6 Nós vamos descrever o conceito dos ciclos mais o detalhamento do ciclo 88 e 89 Bom, esses são os principais ciclos que a FANUC disponibiliza no centro de usinagem São os principais Aqui nós temos como ele é chamado, através da função G que ele é chamado O código G que ele é chamado Aqui, como que ele penetra, como que ele aproxima, como que ele chega a executar o ciclo Aqui no caso furação profunda, aqui furação profunda, o resto tudo com Esse G1 quer dizer que vai ser com avanço programado Então ela vai iniciar a usinagem, o ciclo com avanço programado E no fim, quando ele chega no fim do furo, do ciclo O que que ele gera, né Aqui não gera nada Aqui ele gera um tempo de espera G4, tempo de espera Inversão do fuso, ele inverte a rotação Aqui ele para orientado O M19 ele para orientado a S0 Aqui ele tem um tempo de espera Esse aqui também tem tempo de espera com G4 E faz inversão do fuso Aqui ele para com M5, sem orientação do fuso Aqui ele para orientado com S0 Aqui ele tem tempo de espera Para orientado, tempo de espera E aqui o recuo, como ele faz com G0, G1 Aqui é feito o manual E aqui a descrição Deixa eu deixar bem claro uma coisa Porque você vai usar um ciclo Não se importe com como o ciclo é chamado Com a nomenclatura dele Com a descrição dele Se importe se o movimento que ele faz Vai atender a operação que você vai fazer Vou dar um exemplo Esse G81 aqui, ele é um ciclo de furação Mas ele é muito usado em mandrelamento de desbaste Porque ele atende bem a uma aproximação rápida Ele entra usinando e sai rápido de um furo Então, o mesmo movimento que ele faz Para furação com broca Ele vai fazer com uma barra de mandrilhar Então, esse é apenas um exemplo Existem outros exemplos aí Que você pode utilizar esses ciclos Todos os ciclos, eles são modais Então, quem assistiu as aulas anteriores Quando nós falamos de G66 Que ele é uma aplicação modal Que você chama o subprograma com G66P O número dele E aí, para cada posicionamento ele executa o ciclo Terminou, ele volta no programa principal Faz um outro posicionamento Sai, executa o ciclo Quem não entende como é que funciona o G66 Dá uma olhadinha em aulas anteriores Desse ciclo de 11 aulas E dá uma estudada nisso aí Então, ele funciona Os ciclos fixos funcionam como um G66 Como modal E ele só encerra o ciclo com G80 É o fim do ciclo Então, se você programar um G81 Que nós falamos agora E for posicionando Ele vai furando A cada posição ele vai executar o furo Enquanto você não cancelar com G80 Ele não para de executar o furo Onde você posicionar ele vai furar No caso com o G66 Quem cancela o G66 é o G67 Então, G80 Fim do ciclo G80 Todos os ciclos são desligados O plano R e Z são colocados no valor zero Então, todas aquelas variáveis que você carregou Nas variáveis comuns Através de atribuições desses parâmetros R Você carregou uma variável Variável 1, variável 2 Vai até a variável 33 São aqueles carregamentos Por argumentos Que tem letra A Letra B Letra C Nós vimos isso aí em aulas anteriores também Nesse mesmo ciclo de aulas De programação avançada Programação por argumentos Argumentos 1 Tabela de argumentos 1 Tabela de argumentos 2 Então, esses carregamentos Por esses argumentos Vão ser zerados Então, o que você carregou lá Já zera tudo Todos os dados de furação São cancelados Então, ele receta Praticamente A aplicação do ciclo fixo Quando você for aplicar Um ciclo fixo Daquele grupo Você tem Duas opções De trabalho com aquilo Trabalhar com o G98 Ou com o G99 atuando Lembrando que o G98 é fixo Se você não programar nada Ele vai fazer o G98 Então, é o plano de retrocesso O que seria? Quando você aplicar um ciclo Ele vai partir de um ponto inicial Aqui tem uma broca Mas poderia ser um macho Poderia ser uma barra de mandrilá O exemplo aqui é o que vale Então, você parte da ferramenta De um ponto inicial aqui Um Z Porque a profundidade aqui No caso, vamos supor que é o Z Então, nesse caso Eu estou penetrando Pelo eixo Z Atacando o plano XY Então, é um plano tridimensional Que nós estamos trabalhando agora E ele funciona assim Esses ciclos fixos Eles trabalham nesse plano O plano G17 Então, ele parte de um plano inicial De um Z inicial E aproxima até uma distância Que nós chamamos de distância Que vai ser carregada no parâmetro R Essa distância tem que ser com segurança Porque ele normalmente chega em G0 Classejado aqui em G0 Então, ele vai De uma distância qualquer em Z Ele vai aproximar até o ponto R Com a velocidade máxima da máquina Em G0 A partir desse ponto Que nós chamamos de ponto R Ele vai entrar Usinando Até a profundidade final Que nós chamamos normalmente de Z E aí ele vai voltar Depois que ele fez a usinagem Ele volta rápido Ou com usinagem Com G1 também Com avanço de corte Até o ponto R Ou o ponto O ponto inicial Então, o que vai definir? Se ele vai Esse retorno aqui Vai parar no R Ou vai parar no ponto inicial? Essas duas funções Se eu programar G98 O retorno vai acontecer Até o ponto inicial Se eu fizer a programação G99 Após o encerramento do ciclo Ele termina no ponto R Então, se você vai Vamos supor Fazer uma série de usinagens Nessa face E você não tem Nenhuma obstrução Você pode fazer tudo Retorno ao ponto R Fica mais fácil Para você ir para outro furo Quando você for Para outro furo Você já vai Na distância de segurança Na distância R Não precisa voltar Lá atrás Na distância inicial Então, você pode Trabalhar com G99 Agora, se você tiver Grampos Se tiver Algum Ressalto Na peça Ou no dispositivo Tiver alguma Alguma obstrução Aqui que precise Desviar Que se você mantiver Na distância R Vai haver colisão Você afasta Até O ponto inicial Aí você trabalha Com G98 Tá Você pode também Por um valor De G98 Igual ao R Vamos supor Essa distância Seja 5 milímetros Da face R seja igual a 5 Você pode Partir de um ponto Inicial De 5 milímetros Da face Seria O ponto inicial Em cima Do ponto R E aí Tanto faz Você trabalhar Com G98 Ou G99 Ele sempre vai voltar Na posição Do ponto R Então isso aí Quando você não tiver Obstrução Nenhuma Essa é a condição Das funções G98 E G99 No final Do ciclo Então você vai saber Quando encerrar um ciclo Aonde que se encontra Essa ferramenta A cada A cada operação Realizada Então aquele é o G98 O G99 Aqui eu tenho Um retorno Então O que nós vimos Nessa figura Seria com O G98 Aqui é o G98 Ele volta Até a posição R inicial E aqui eu tenho O G99 Ele parte Um ponto inicial Vem rápido Até o ponto R Faz a operação E retorna Até o ponto R Ele encerra O ciclo aqui Então G99 E G98 Ok Então Essas duas condições Agora Eu posso Trabalhar Com essa Com esse G98 Ou G99 Com Duas 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 Condições De Programação De coordenadas Coordenadas Absolutas Ou coordenadas Incrementais Lembrando que Coordenadas Absolutas As coordenadas Partem de uma Origem Zero peça E as coordenadas Incrementais Partem Do último Ponto Programado Tá Eu digo Zero peça Coordenada Absoluta Porque não se Programa A partir Do zero Máquina Zero Máquina É mais Para afastamento Tem uma Série De restrições De trabalhar Com o Zero Máquina Que é o G53 De origem Que Nos cursos De programação A gente Aborda Isso Aí Dá uma Olhadinha Nos cursos Sobre Esse assunto Sobre Origens De coordenadas Vamos falar Sobre Isso Agora Esse assunto Não é Daqui Então Por isso Que eu Falei O ponto De origem Do G90 Zero peça Então A gente Despreza O zero Máquina Nesse sentido Então Com o Zero peça Que é o G90 Acontece O que Eu mostrei Agora há pouco Então Com o G98 Ele encerrou Ele volta Até o Ponto Até o Ponto inicial E que o G99 Para a distância R Então O R Então Você tem Uma distância Da face Até O ponto Inicial E o Z É a profundidade Final Lembrando Que vamos Supor Que o Z zero Esteja aqui Nessa face Aqui Na face Da peça Aqui Seria um R5 Vamos supor Que eu Parar com 5 milímetros De distância R5 E aqui Vamos supor Que a profundidade Seja 30 Então Z menos 30 Então Ele é negativo Porque ele está Para dentro Para dentro Da face Zero Mas vamos supor Que Eu tenho Ressalto Na peça Que a face De Z zero Esteja nessa distância Aqui Esteja nessa linha Aqui E a E a face Que vai começar A usinar Esteja 100 milímetros Para trás do zero Esteja em Z menos 100 Então Meu ponto inicial Vai ser em Z zero O meu R vai ser Menos 95 Porque Aqui seria Z menos 100 Aqui é Z menos 95 Porque o meu Zero está aqui Nesta linha E minha Profundidade Aqui O Z Vai ser Z menos 130 Menos 100 Da face E menos 30 Da profundidade Então Esta é a condição Que eu tenho De aplicação Dos ciclos Quando eu Trabalho Com o G90 De origem Vamos supor Que a origem Está aqui Está na face Aqui Aqui dentro Nessa linha Aqui Essa linha Esteja 100 Para dentro Da face Eu vou começar A usinar E vamos supor Que aqui Seja 100 Da face Então Eu vou começar Num ponto inicial Aqui De Z200 Que seria Aqui Dessa linha Da ponta Da broca Até a face Zero Da peça Seria 100 Mais 100 Até Até a linha Zero Que estaria Nessa linha Aqui O ponto inicial Seria Z200 A face Da peça Estaria Em Z100 Então Eu aproximaria Em R O R Seria 105 Que seria O 100 Mais 5 Da face E A profundidade Do furo Que seria O Z Seria Z70 Por que Do 0 Até a face Aqui É 100 30 De profundidade 100 Menos 30 Seria 70 Então Essa linha Seria Z70 Então Eu falei Três situações O 0 Na face O 0 Para frente E o 0 Para trás Da linha De início Da fluação Para você ter O exemplo Disso Então Com o plano inicial É definido O plano Z Atingido Antes da chamada Do ciclo O plano inicial Fica inalterado Mesmo Com a programação Do G99 Então O plano inicial Aqui Inaltera Se é Se é G98 Ou G99 Que você está Utilizando Não tem Não tem Diferença Nenhuma A diferença É no retorno Apenas Então Ele vai Mais uma vez Com o G98 Ele vai voltar Até a última Posição Z E no G99 Ele vai Voltar Até a posição R Lembrando Que R E Z São parâmetros Que vão ser carregados Na chamada Do ciclo Nós vamos explicar Um pouquinho Para frente Até agora Nas próximas linhas Nós vamos explicar Isso aí Então G90 Ativo Palavra R Posição R Absoluta De aproximação Recuo Palavra Z Posição Z Absoluta Na profundidade O que seria Absoluta Seria Coordenadas A partir da origem Se tiver para trás Ela é negativa Se tiver para frente É positivo Então isso é Coordenada Absoluta Normalmente A gente Utiliza Os ciclos Assim Dificilmente A gente Trabalha Com Coordenadas Incrementais Agora Com o G91 Ativo Que seriam As coordenadas Incrementais A palavra R É distância Do plano inicial Até o ponto R Então O R Já vai ser o que? Do plano inicial Até a posição De segurança Quando eu vou começar A trabalhar Com o avanço De corte Então seria A distância Seria essa distância Aqui O R Seria o que ele faz Aqui Em G0 Tá O ponto Z Distância R É a profundidade Da onde eu parei Do ponto R Até o fim Do furo Aqui Então vamos supor Que a linha 0 Esteja aqui Tá Eu comecei aqui Com Z6 E quero aqui Com 5 Tá Menos 95 Porque ele está Negativo Ele está indo pra lá O positivo Estou indo pra lá Então quando ele vem pra cá Ele é negativo O Z é negativo Então Seria 100 Aqui seria A coordenada de 5 Seria 95 Negativo Então R Seria R Menos 95 Ele é mais complicadinho Um pouco Mais confuso Um pouco Do que trabalhar Com G90 Tá Então O R negativo Aqui Aqui é 30 de profundidade Por exemplo Tá Então O Z vai ser menos O Z vai ser menos 35 Que seria o 30 de profundidade Do furo Mais esse 5 Aqui Tá Então Quando eu chamar o G81 Por exemplo Fazer esse furo Eu chamo R R Aqui Aqui Vamos supor Se eu parar Aqui em Z100 Pra início E aqui Eu quero em Z5 Aqui Vai ser sempre 95 Ou se o zero Fosse Na frente Se as distâncias Ferem as mesmas A programação Vai ser sempre a mesma Porque ele vai Programar só o incremento O pedaço Que ele vai andar Aí dependendo Da origem Então isso aí Pouco usado Sempre a gente Trabalha mais com o G90 Estou mostrando Que se você tiver Uma necessidade De aplicar assim Saber como é que aplica Então agora Nós vamos começar A falar sobre Os ciclos Vamos explicar Cada um E Bom Eu vou explicar Como que vai ser A A Nossa O nosso método De ensino Desses ciclos Então nós temos aqui Um croquis Um desenho Do que o movimento Do ciclo faz Tá Então Aqui o nome dele Aqui o formato Da sentença Tá Então Aqui o formato Da sentença Quem é quem Aqui Tá O que é o que Aqui Tá Aqui o desenho Dos movimentos Aqui um Exemplo de como Aplicar na sentença E aqui alguma Observação Tá Lembrando que Não se envolva Pelo que fala O O Título Tá O que é importante É isto Tá É o croquis Aqui É o desenho Onde você vai Observar O movimento Onde que vai cortar Você está fazendo Se está fazendo com corte Avanço de corte Avanço rápido Se este movimento Atende a sua usinagem Se ele atender Você pode usar Onde você quiser Não precisa ser só Furação Tá Então Vamos estudar Agora passo a passo Então G73 Ele é o ciclo Chamado de Furação profunda Com quebra de cavaco Como que é o formato Dele Então Num determinado Momento do programa Eu Chamo G73 Essa aqui é a sentença Padrão Do formato Da chamada Desse ciclo G73 X E Y Aqui seria as coordenadas De posicionamento Tá O Z Seria Agora Você vai ter que olhar No croquis O que é o Z O Z está aqui O Z é a profundidade Final Do furo Tá E está marcado aqui também O R Também Você vai olhar Aqui o R No desenho O que é o R O Q Você vai olhar O que é o Q Aqui no desenho Também Depois nós vamos estudar O desenho O F seria o avanço E o K Número de vezes Número de repetições No mesmo No mesmo posicionamento XY Tá Se você quiser repetir Mais de uma vez Esse ciclo aí Normalmente é uma vez Daí você nem precisa Colocar o K K1 Não precisa Se você não colocar Nada no K Entende-se que É apenas uma vez Tá Então Nós temos aqui Que o XY É a posição Da furação O Z Nós vamos chamar De furação Mas é aquilo que eu falei Aplique-se onde você Achar melhor Profundidade final Da furação O Z O R É a distância Da aproximação O Q É o incremento Da profundidade O F É a velocidade De avanço E o K E o K De repetições Que vai ser Feito No mesmo lugar Aqui uma observação O avanço Em profundidade Passo a passo Conhecida como Pica-pau É que ele faz O mesmo Do passarinho Do pica-pau Ele vai Tirando Aos poucos Pra não Forçar Muito a broca Então Pode ser programada Com incremento O Q Então o Q É de quanto Em quanto Ele entra Tá O que que é O quebra de cavaco Ele dá uma retornadinha Então ele entra Uma profundidade Q E retorna Um pouquinho O valor D Ele retorna O valor D Pra quê? Pra quebrar o cavaco Então O D Ele é bem pequeno É alguns décimos Só pra quebrar o cavaco Aí ele entra Novamente O valor Q E afasta D E assim vai Tá A medida D Que é afastamento É determinada pelo parâmetro 5.114 A variável 5.114 Então lá É escrito Onde Quanto que ele Que ele retorna Tá Então Vamos ver No desenho A sua broca Parte de um ponto Inicial Z Que tá o eixo Z Tá Tá aqui É Y Se de repente você Mudar o seu plano De trabalho Pra G18 G19 Então você pode mudar Isso aqui também Tá Seria o plano De penetração Você muda o plano De penetração Né Então O Vamos manter aqui No Z Porque o plano Que nós estamos Trabalhando aqui É o G17 O plano G17 Penetra por G E ataca o plano XY Então Nós estamos Posicionando XY E atacando por Z Tá Então Aqui a distância De início Do ciclo Tá O Z Vamos supor Z100 Aqui A aproximação Em rápido Da face Da peça Vamos pôr Aqui a 5mm Da face Tá Então se o zero Estiver na face Seria o R5 Aqui é o R Ele vai ter Uma profundidade Inicial E depois Já começar Retorna Ele vai Ele vai até um ponto Depois retorna O valorzinho D Que tá nessa variável 5.114 Que é só Pra quebrar o cavaco E aí ele volta A furar mais uma Profundidade Que Volta O valorzinho D O que Quanto que é Você que vai colocar E por que fazer Esse pica-pau Aqui Né Que Esse Essa furação Com quebra De cavaco É pra Não forçar Muito a broca Não entupir De cavaco Aqui Ele vai esquentando O cavaco Vai ficando Empastando Aqui dentro E quebra a broca Assim não Cada vez que ele Quebra a broca Ele joga o cavaco Pra trás E vai fazer Mais uma furação Ele alivia E facilita Também a penetração Da Refrigeração De corte Na área Se você não tem Refrigeração interna Também Refrigeração interna Aí Ajuda A eliminar O cavaco E o calor Da furação Né Muito importante E vai assim Até Né Até Atingir A posição Z Da profundidade Vamos supor 100 de profundidade Aqui Ele vai Vamos supor O Q de 20 Ele vai de 20 em 20 Vamos supor Que o D aqui é um décimo Ele entra 20 Vamos supor Que o Q Eu coloquei 20 Ele entra 20 Volta um décimo Entra mais 20 Volta um décimo Vai mais 20 Até atingir 100 Tá Então ele vai Aqui ó Ele vai em G1 Para furar Retorna em G1 Também Esse Dzinho É em G1 Vai em G1 Até mais 20 Volta G1 Tá E aí ele sai em G0 Lá do fundo Quando ele atingir o 100 Vai ter G0 Se tiver com G99 Ele volta até a posição R Se tiver com G98 Até o ponto inicial Z Então aqui eu tenho um exemplo De aplicação Da sentença Desse formato de sentença Que está aqui em cima Na área verde Então eu tenho aqui N100 É uma posição qualquer Do meu programa G99 Ele vai voltar até a posição R Iniciar Até o ponto R Vai voltar até o ponto R G73 Estou ativando o ciclo Aqui a posição X100 Y200 A posição De coordenada Que ele vai executar Essa furação O Profundidade final É Até a Z-100 O R De 2 milímetros Então essa distância De segurança É 2 milímetros O Q é 15 Quer dizer Ele vai furar 15 Afastar Furar 15 Na velocidade De avanço De 200 milímetros Por minuto Por que velocidade De avanço De 200 milímetros Por minuto Porque em centro De usinagem Normalmente Quem atua G94 Quando você liga Uma máquina G94 Já está atuando O que é o G94 Quando eu programar O F A velocidade de avanço É milímetros Por minuto Então ele terminou Ele volta Até a posição Do R Que está com o G99 E ele vai Para o X200 Como ele está Memorizado Ele vai Executar novamente Essa furação Nessa coordenada De X200 Y200 Aí terminou G80 Aí ele continua O programa Então é assim Que se aplica Esse ciclo G73 Isso Aqui eu tenho Um exemplo Que depois Dos outros ciclos Eu vou usar O mesmo exemplo Que vou mudar Só o raciocínio Da aplicação Do ciclo Mas vai ser O mesmo exemplo Se vocês observarem Então eu tenho Aqui uma placa Com quatro furos Tem aqui As coordenadas De cada furo Aqui eu tenho A espessura Da Aqui eu lendo Aqui eu lendo De frente No plano XY E aqui eu estou Lendo ali de lado Uma vista lateral Tá Aqui vista de frente Vista lateral Aqui a broca De furação E a distância De aproximação E de profundidade Aqui eu tenho A peça Aqui eu tenho A mesa da máquina Ou dispositivo Tá De fixação Da peça Eu vou fazer O quatro furos Passantes Passando Cinco milímetros Dessa espessura De duzentos e quarenta Milímetros Então aqui eu tenho Meu programa Inicial Começo sempre Com porcento Sinal de porcento É início de leitura Quando eu faço A escrita do programa Fora da máquina Lembrando Que a escrita Do programa Tem que ser feita Sempre fora da máquina Máquina É para tirar Cavaco É para produzir Nada de operador Ficar parando Máquina Para ficar digitando Mas você fala Ah, mas a minha máquina Eu posso digitar E escrever Com a máquina Trabalhando Olha Por experiência Sempre há perda De produção O ideal É que o programa Venha pronto De fora Operador Focar na produção De peça Focar na usinagem Focar em Trocar peça Observar A usinagem De ficar atento A produção Isso Garante Uma produtividade Melhor Então aqui Eu tenho O número Do programa 2.487 Aqui eu tenho O nome dele Furar Profundo Placa Número Tal Que é o número Do desenho Da peça Aqui eu tenho Aqui eu tenho Comentários Iniciais Diversos Posso comentar O que eu quiser Aqui Então eu pus Só esse comentário Aqui Mas você pode Comentar Tudo que você achar Importante Falar sobre Esse programa Sobre essa usinagem Você deixar Uma observação Escrita Aí você pode Fazer Agora aqui Nós vamos Carregar O ponto Zero Peça G10 L2 P1 Estou carregando G54 Aqui é Coordenadas De deslocamento Do G54 Zero peça Para o zero Máquina Quem não está Entendendo Isso aqui Olha no nosso Curso de programação Que nós temos O curso de programação Básica Que ensina Isso aqui E aqui Eu estou fazendo Um afastamento No G53 Para perto Do trocador De ferramenta No magazine Isso aqui É uma posição Que é ajustada No braço Trocador É uma posição Em relação Zero Máquina Então G53 X315 Y100 Z730 T0 M9 Então cancelo Qualquer ferramenta Desligo com M9 Qualquer refrigeração Aqui eu tenho Um comentário Furar Quatro vezes Diâmetro De 12,7 Broca Diâmetro De 12,7 Milímetros De 338 Que vai ser AT1 Igual a T1 Aqui eu vou trocar A ferramenta Já Então já falei Quem vai entrar Aqui O que ela vai fazer E agora Ela vai entrar N1 T1 M6 Então nesse momento A ferramenta T1 Que é essa broca Veio para o fuso Foi carregada No fuso X54 Estou ativando O zero Peça Posiciono em X50 Y40 Que é a coordenada X50 Y40 Que é a primeira Coordenada Então aquela chamada Que eu mostrei Anteriormente Feita Na chamada Do ciclo fixo Eu já estou posicionando Já estou posicionando No ativar A origem B0 Estou posicionando A mesa No B0 A posição da mesa Em graus S2000 Estou falando Que quando for Rotacionar A ferramenta Vai ser com 2000 RPM F120 Deslocar Para pegar Para pegar Essa compensação Z200 M21 Liga A refrescação Interna E M127 Liga a pressão De 50 bar De pressão 50 bar E 127 Então 121 5 bar 122 10 bar 123 15 bar 124 20 bar 125 30 bar 126 40 bar E 127 50 bar Que é o que foi Programado aqui Agora Então já está Posicionada Já se mudo Na frente do furo A 200mm De distância Da face A face 0 Estamos vendo aqui Que o Z0 Está na face Da peça Face externa Da peça Aqui o ativo A G99 Ele vai retornar No ponto R Que é o ponto De aproximação Estou chamando A função G73 Que é o que É o ciclo De furação Profunda Tá E O meu Z Vai ser Menos 245 Por que 240 A espessura Da peça Mais 5 De vazão Para vazar A peça R5 É a distância De aproximação Do Em rápido E Q20 É de De quanto Em quanto Ele vai furar É o que Lembrando que o D Fica escrito No parâmetro Está faltando Está faltando O F Por que Não pus O F Aqui Porque Ele já está Aqui em cima F120 Por que Não pus O XY Aqui Porque Já está Aqui em cima Também Está posicionado Por que Não pus O K Porque Ele vai fazer Uma vez Só Tá Então Aqui Já chamou Já fez O ciclo Foi de 20 De 20 Em 20 Furando Até chegar No fim E retornou Até a posição R Tá Aí ele vai Para X250 Então ele fez Esse furo Aqui primeiro Agora Aqui é X50 50 Está aqui Mais 200 Para o outro furo 50 Mais 200 250 O que ele fez Aqui X250 Foi para o próximo Furo E Ativou novamente O G73 Fez a furação Profunda Então terminando Esse segundo Furo Ele faz O que Ele volta Para cá Ele Ele já fez No X250 Agora ele vai Subir Para o próximo Furo Ele fez o primeiro Aqui O segundo Agora vai para esse Sempre vai no furo Mais perto Quanto que vale 200 De um furo No outro Mais 40 Aqui Y240 Ele vai para Y240 E executa Novamente O ciclo Aqui Terminou Na distância R Ele volta Para o programa E vai para X50 Ele vem para Primeiro X Na mesma altura Y Ele vem para o X50 Aqui Que é o último Furo E executa Aqui o último Furo Terminou de executar O furo G80 Cancela E aí G0 G200 Afasta Vou para a troca Novamente E M30 Encerra E aqui Encerra A leitura Do programa Para a máquina Então eu fiz Uma coisinha Bem simples Aqui Eu vou repetir Nos outros ciclos A mesma coisa Só Eu não vou Explicar novamente Detalhada Eu vou mais focar Agora no ciclo Porque o resto Aqui vai ser a mesma coisa A mesma coisa Tá Então Quem tiver dúvida Nas outras Vem nesse ciclo Aqui E observa O que eu expliquei Nessa parte inicial Aqui Que vai valer Para os outros Também Tá bom G74 O ruscamento À esquerda Então Esse aqui É pouco usado Normalmente É a rosca direita Então Se você for fazer A rosca à esquerda Você vai fazer Com esse ciclo Mais uma vez Então Eu tenho aqui O formato Aqui O que quer dizer Cada coisa G74 Posição XY Profundidade Final Da rosca Em Z O r É a aproximação O p É o tempo De espera No fundo O f É o avanço O que há Quantas vezes Vai fazer Então Aqui eu tenho XY Posição Da rosca Posição XY Z Profundidade Final Da rosca O r Distância De aproximação O p Tempo De espera F Velocidade De avanço O k Quantidade De repetições Aqui eu tenho O movimento Que ele faz Então Ele Girando à esquerda Com M4 Então ele começa Com M4 Girando M4 Ele vem De um ponto Inicial Ele vem De um ponto Inicial Em Z Rápido Em G0 Ele vem Até a posição R Que é a distância De segurança Nós já explicamos Anteriormente Também Então muitas coisas Muitos conceitos Eu não vou ficar explicando Toda hora a mesma coisa Porque ele é o mesmo De um ciclo Para outro Então Eu só vou mostrar O que faz o ciclo E não vou ficar repetindo Novamente Que é a distância De segurança É aquela Que garante Que não haja colisão Chega rápido Até a profundidade Ele entra em avanço De corte E tal Então aqui a profundidade É o Z Profundidade final Da rosca Em G1 Ele vai entrar Com avanço De corte Compatível Com o Passo da rosca Tá O passo da rosca Vai ser muito importante No fundo Ele vai fazer Um tempo de espera P Vai Inverter a rotação Então ele começou Com a rotação esquerda M4 Aqui ele inverte Para M3 Sai a direita Até a posição R Se eu programei G99 Ele para aqui E fica esperando Ver o que vai acontecer Se vai para outro furo Para fazer rosca De novo Vai encerrar o ciclo Aí ou não Se eu programei G98 Ele volta Até a posição inicial R E se ele está Com ciclo ativo Ele já Vindo para a posição R Ele já inverte Novamente A rotação Para M4 Para começar Outro furo Na posição R Aqui é a mesma coisa Ele já inverte Para ir para outro furo Com o G74 Com o M84 Ruscamento esquerda Sem mandril de compensação Mandril rígido O que é mandril rígido E o que é mandril de compensação Mandril rígido É aquele que você prende o macho Como se fosse uma broca Ele não tem folga nenhuma Ele fica rígido Então ele tem que ter Um sincronismo perfeito Entre o avanço E a rotação Senão ele quebra o macho Por que? Porque ele não vai dar O passo da rosca exato Como precisa ser feito E com o mandril rígido Ele fica muito sensível A essa variação O mandril sem Com compensação Qual que é? Aquele mandril que tem Uma folga Se você puxar o macho Ele vai um pouco para frente Um pouquinho para trás Ele tem uma Uma certa Um grau de De erro ali Para o sincronismo Que houver qualquer Pequeno erro Ele compensa No mandril Que prende o macho Por isso que é chamado Mandril de compensação Então Existe o mandril rígido Mandril de compensação O mandril rígido Ele é Prende como macho O macho como uma broca E o mandril de compensação Ele prende o macho Com uma certa folga De deslocamento Existe o mandril alto reversível Então existem outros tipos Então existem outros tipos De mandril Estou falando para ruscamento Utilizando esse ciclo Então Se numa sentença Antes do G74 For programada a rotação S Com o M84 A rotação adaptada Ao avanço Sendo realizado O ruscamento Com o movimento sincronizado Então Se eu prendi O macho Como eu Eu prendo uma broca Rígido Esse M84 É um ciclo do fabricante No caso Eu estou falando De uma máquina De fabricação Heller O M84 Ele garante O sincronismo Da rotação Com o avanço Se eu não programar Esse M84 Ele não vai fazer Não vai garantir Esse sincronismo O M84 É uma macro Que garante isso É um ajuste Que o fabricante Fez Para trabalhar Com o mandril rígido Agora Quando trabalhar Com o mandril De compensação Que é aquele que tem a folga Não precisa programar O M84 Lembrando Que se eu Colocar o mandril Rígido E não Teve essa Essa função M84 Você que está falando De um outro Fabricante de máquina Precisa ver Qual É a função M Que ele usa Para garantir O roscamento rígido Aí você não Colocar essa função O macho Vai quebrar Possivelmente A não ser Que você esteja Com o mandril De compensação Então Como que é o exemplo Da aplicação Tá Então Vamos supor Eu estou com uma rotação De 1000 RPM Passo de 1,5 Tá Então o meu avanço É o que Eu passo Vezes a rotação 1000 vezes Multiplicado Por 1,5 Dá 1500 Que é o avanço Que eu vou programar Meninos por minuto Aqui no F Para garantir O passo Nessa rotação G99 Voltando Na posição R G74 Rosca esquerda Ele vai começar Fazendo o roscamento No X 100 Y200 De coordenada De posição A profundidade A profundidade da rosca É 30 Menos 30 Na face O zero está na face O R Que é De Distância de segurança 5 Para roscamento É bom Não deixar muito perto Por quê? Porque ele está Ele está parado Aqui na posição R E quando eu mando Ele entrar Ele vai entrar Com a rotação De 1000 Mas existe Uma inércia E até ele Atingir A rotação Programada Existe Um certo Um certo Aceleração No eixo Z Se você deixar Muito perto Você vai estar Entrando Aqui Ele não atingiu Ainda Essa velocidade Igual um carro Se você está No carro Parado E você quer Andar a 100 km por hora Você não sai A 100 km Existe Um período Que um arranque Para você chegar A 100 km por hora Você não sai A 100 km por hora A mesma coisa A ferramenta Então você tem Que dar uma distância Para que essa aceleração Garanta Que quando você Vai começar A cortar A rosca Ele já esteja Com o avanço Programado Em 5 Normalmente É uma distância Boa Tem funcionado A gente tem aplicado 5 aí Na prática Tem funcionado bem Pelo menos Nos centros De usinagem Da Heller Esse é o ciclo De rosca A esquerda Aqui eu tenho O mesmo exemplo Que nós falamos Agora é roscar O macho M14 por e-mail Aqui a mesma coisa Faz a compensação A 200 da face Como eu já falei No anterior Aqui ele chama Para fazer a rosca G99 Ele vai voltar Quando ele começar A fazer a rosca Como Na mesma raciocínio Ele vai posicionar Na frente Nesse primeiro furo Aqui com X50 Y40 Ele vai Ativar Aqui a compensação Da ferramenta Com o G43 E vai ativar O rosca Esquerda Aqui ele vai Quando eu terminar Voltar a posição R Roscando a esquerda Com o G74 A profundidade final Menos 27 Porque Aqui é 25 A espessura Ele vai passar Dois meninos Para dentro R5 Que é A medida De distância De segurança Por que Que eu não coloquei O F Aqui Porque o F Já está aqui F 1500 1000 Vezes o passo De 1,5 Que está aqui Passo de 1,5 Vezes 1000 Vai dar 1500 De avanço Já está aqui Então não preciso Colocar ele aqui O K Não preciso por que? Porque vai fazer Uma vez só Nesse lugar O P Não coloquei por que? Porque eu não quero Tempo de espera Ele vai chegar lá no fundo E vai reverter E voltar Então quando ele voltar Para a posição R Ele já vai para o X250 Que é esse Segundo furo Vai roscar Terminou Vai para o Y240 Que é esse terceiro Aqui em cima Vai voltar Aí depois vai para o X50 Que é esse último Furo aqui Terminou G80 Afasta Z200 Vai para a troca Encerra esse ciclo E aí pessoal Gostaram do vídeo De hoje? Se gostaram Dá um clique No curtir E se não se inscreveram Se inscrevam E clica no sininho Também para poderem Receber Todas as nossas Programações Todos os nossos vídeos Que podem ser úteis Para você Divulga aí Nas redes sociais Com os amigos Na escola No trabalho Quem sabe Posso ser mais Importante Para outras pessoas Também Quem sabe Você acha Que para você Já não serve mais Ou para outros Pode ser útil Tá bom? Um abraço Muito obrigado Pela audiência Isso aí Incentiva a gente A manter Esse trabalho Voluntário Tá bom? Abração Tchau